Olá Bernat, vamos de reforma, vamos de reforma, já começamos aí a reformar a casa, melhor a cozinha tudo lá de fora e temos um pallet para destruir, sim, vamos destruir esse pallet, eu vou explicar vocês o que eu vou fazer com ele, mas antes de a gente bater nesse pallet, vamos tirar a roupa da corda, né, porque já tem os dois dias que está aí, é verdade, nós vamos lá transformar esse pallet, porque eu já comecei a transformar as coisas na cozinha, tá, meu pallet está aqui, ali tem um gato chamado Tapioca, não, aquela ali é a Flock, ali é o Tapioca, é esse gato branco lindo, é o gato branco lindo da mamãe, aqui tem a Flock, Flock, ali é a Dorlie, que é a cachorra daqui de casa, e aqui está o meu pallet, tá, como eu vou fazer um protetor para o botijão, tipo se fosse um armário, tá, eu vou ter que tirar, desarmar esse pallet todinho, e vamos extravassar a raiva batendo no pallet, já vou começar a transformar, cortar logo, porque eu tenho que levar o tico-tico para Salvador, que meu irmão vai precisar, então, mãos à obra. Duas horas depois... Não deu, gente, eu peguei a marreta para poder tirar as talbas que estão pregadas aqui, está tão ruim, está tão bem pregado, que eu não consegui me mover uma talba, fui pegar a chave de fio, não sei se eu consigo afastar, também não consegui, então, esperar mais de chegar, para o marido ver se tira as talbas daqui. Dois mil anos depois... Gaiata! Madeira cortada, e deu trabalho, então, tive que usar a serra tico-tico, eu consegui tirar essas quatro inteiras, aí eu tive que serrar, como vocês viram aí no vídeo, e separar as talbas, né? Então, eu usei a serra tico-tico, que eu tenho em casa, e se você não tiver, pode meter a mão na massa mesmo com serra manual e braço para quem te quer. Vovó, até a frustrência está aí no meio também? Aí eu vou agora medir lá, o sol está batendo aqui na varanda. Estou vendo, frustrência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As duas primeiras partes já estão prontas, e eu não tenho condenação montora nenhuma. Saiu torto. O importante é que fique legal, fique do jeito que eu planejei a fazer, né? Isso aqui é um suporte para esconder o botijão. E já terminei as duas partes, tá? Eu usei prego, não usei parafuso, porque eu não tinha, então eu usei o que eu tinha. Depois que eu lixar e pintar, sai melhor. Aqui embaixo eu coloquei duas talbas, porque eu não quis cortar mais dessa daqui. E na parte da frente que vai ficar, eu vou colocar essas talbas pequenas também, tá? Então vamos lá para a segunda parte. Ágata, larga o gato, Ágata! Coitado gato. E terminando a terceira parte, eu não gravei, eu martelando essa parte da frente, porque chegou o cliente aqui. Então eu tive que parar. É. A lateral. Eu botei aqui embaixo essa talba maior, mas eu burrei. Era para eu colocar ela cá em cima, só que eu não me liguei quando eu estava pregando e eu não vou despregar de novo, porque eu estou cansada já. Já fiz meu exercício do mês. E está assim. E agora só falta o tampo, porque como eu preguei aquela talba ali na minha burrice, e a MDF está todo molengo, não vai dar mais para eu pegar ela. Então eu vou ver se a outra ainda preste, né? Mas a primeira parte está aqui, eu só vou agora colocar o tampo e pintar. E você, vovó? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem madrugou, são seis e vinte da manhã, eu vou pegar o carro de seis e meia, não, né? Ele sai de lá seis e meia e passa aqui sete horas. A gente vai dar um passeio para a chueta. Vai passear, vovó? Vem cá. Vem cá, vovó. Vai passear? O vovó te acordou cedo? Cadê a mochila? Vira a mão, mostra a mochila. Vem mochilinho em tudo. Vamos dar um passeio em cachoeira, porque eu quero comprar algumas coisas, e vou tentar gravar algumas coisas lá. Também. Ai. Me dá a mão. Vem, o cocô. É o que? Eu vou fazer o cocô. Ah, o cocô. A felicidade que vai para a rua. Vovó? Vai para a rua. Oi, tia, eu quero ver aqui. Ai, eu vou aproveitar e gravar uns vlogs para vocês, que eu sei que vocês gostam de vlogs, então vou gravar. Tem porque a Agatha aqui comigo, porque é para vocês verem como é que minha rotina com a Agatha. Oi. Tá caindo? A mochila está caindo. A mochila está caindo. A caí está caindo para o papai e a mamãe. E a bebê está caindo. Entendi tudo o que você falou. Essa é a distância que eu vou percorrer, você vai percorrer comigo, que é da minha casa onde eu pego o ônibus. Que é no bar e lava-jato do meu cunhado, tá? Então, essa parte aqui é tudo família. Tudo família, tá? Então é bem grande. Espera aí, vó, que eu pego. Então é bem grande a área aqui que a gente mora. Me dá a mochila. Está muito grande para você. Eu vou comprar uma menor, viu? Vou comprar uma bolsa menor. E o que é que eu vou fazer no cachoeira hoje? Vou comprar uns organizadores para a cozinha, né? Para eu guardar tampa de panela, tampa de vasilha. Então é uma besteira que eu vou comprar hoje. Eu vou comprar muita coisa não. Vou ver se eu compro umas hidratações. Então eu vou para outra cidade fazer isso. É uma hora daqui de onde eu moro para a cachoeira. Como se eu estivesse indo para o centro de Salvador, que também é uma hora. Da onde eu moro para o centro de Salvador é uma hora. Tá? Caminho da Arosa. E ali? É a Gopete da Roça. Aqui é do meu outro cunhado e aqui é do meu outro cunhado. Tá? E aqui é o ponto de ônibus. Vou esperar o carro vir. É o carro. Ai, ai, mãe. Que a gente dá um ralete. É o que, vovô? É a mamãe. Não, a gente não vai ver a mamãe não. Olha o gato. Olha o gatinho. Olha que o pai, ele é fofinho. Olha a gata. Olha como ele é fofinho. Ele gosta de carinho. Falando em gato, gente, eu só estou só com um gato agora, que é Floque. Tapioca, infelizmente, foi outro cunhado. E Lipo já tem dois meses que faleceu. Não. Por envenenamento com as gatixas, tá? E eu só tenho agora a Floque. Mas esse gatinho é tão bonitinho ali, meu cunhado. Olha como ele é descarado. Ele é coisa de carinho. Né, vovô? Então é isso aí. Eu vou esperar na mão. Eu vou esperar o ônibus. Eu moro completamente numa rodovia. Tá? E eu vim de lá. Né? E vamos que vamos. Vovó? Ah! Vovó? Ah! Vamos, vô! Vovó! Vovó! Vovó, vovó! Oi! Oi, amor! O que quer? Favó! Tá gostoso? Quer pão? Você quer? O que quer? O que quer? Plasma! Tá tomando o quê? Chegamos em casa! Gostou do passeio? Caracuinha! Chegamos em casa e as minhas compras... Gente, eu esqueci que eu tava com água, tô vindo cheia de coisa, me datou-se os salgadinhos, né? Que tava em falta aqui no bar. E eu queria comprar tanta coisa, mas eu tava com água, até eu só tenho duas mãos, como é que traz sacola e água? Ela tá passei no mercado rapidinho, só pra comprar a menina dela, fralda e suco pra ela que tinha acabado. E eu comprei dois sucos desse. Então, eu acho que a sacola virou no carro que eu vim e um dos sucos caiu. E eu perdi um suco desse, porque ela toma desse suco aqui, ó. Então, ainda ia comprar a polpa pra ela tomar. Esse suco aqui, ele é bem concentrado, tá, gente? Então, eu diluo ele em água. Então, ela toma de goiaba o caju que ela gosta. Aí, caiu no carro. Pensa na raiva que eu tô. Pensa na raiva que eu tô, né? Mas tudo bem. Foi quatro reais que eu perdi e fazer o quê, né? Então, de ir pra Agatha, só foi mesmo as fraldas. Que eu comprei um pacote pequeno. Porque amanhã tá trazendo as fraldas dela. Então, é só mesmo pra dar até segunda-feira, né? Então, temos salda, tá, Agatha? E comprei o teclado do meu computador. Não é exatamente o teclado que eu queria, né? Mas eu estava precisando de um teclado. Porque meu teclado é bem pequenininho, tá me dando agonia pra teclar. Então, eu comprei um teclado do computador. Eu acho que eu paguei 40 reais desse teclado. Eu vou comprar um outro teclado, com teclado game mesmo. Mas não agora, tá? Isso aqui é só um pariativo. E comprei o presente do Dia dos Pais de marido, né? E a mulher das vasilhas, gente. Eu não sei se esse fenômeno é só aqui em casa. Ou aí na casa de vocês também. Porque uma vez no mês eu compro 3, 4, 5 vasilhas pra essa casa. Eu viajo, as vasilhas aparecem. Ô, rapaz, tira o saco pra não se focar. Você é maluca? As vasilhas aparecem nessa casa. Aí eu estava passando. E eu vi. Esse tanto de vasilha, que eu acho que tem uma... Oito, tem dez. Por 27 reais. E cada vasilha que eu compro na loja é seis, sete, oito. Aí eu comprei, né? Comprei pro meu marido simplesmente dar. Dê-me vasilha, porque ele dá. Eu vou sentar aqui no chão pra mostrar. Deixa aí. Ai, pra mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Mais, né? E semana que vem eu acho que eu vou sozinha lá. Na loja de 1,99 pra comprar umas coisas que eu quero. Eu não achei a caneta branca pra poder... Tire do rosto o saco, Agatha. Não achei a caneta... Para! Não achei a caneta branca pra poder marcar o pó do condimento, tá? Então, na loja de 2 reais, eu comprei um saleiro. Que eu estava precisando. Que o daqui estava pela misericórdia. Então eu paguei 4 reais nele. Comprei um copo pra Agatha. Porque o dela lá quebrou. Então eu comprei um copo desse aqui, que eu paguei 4,50. A loja não é mais de 1,99, tá? Comprei essa assadeira menorzinha pra caber no meu forno. Porque eu comprei uma assadeira. E ela não deu no meu forno e eu acabei dando à minha mãe. Então eu comprei uma menor. Pra dar no meu forno. E eu acho que eu paguei nela 14 reais nessa assadeira. Tá aqui do lado. Comprei essa peneira. Porque eu estou fazendo queijo caseiro, tá? Então vai ter receita de queijo caseiro pra vocês. É em casa. Queijo mesmo com leite de vaca. Não é aquele de amido de milho, tá? Então eu já fiz o primeiro, já fiz o segundo. E vou gravar pra vocês agora. Então eu comprei uma peneira dessa. Pra poder peneirar a massa do queijo. Que ela é bem melhor do que a outra que eu cozei. Sim. Ninguém quer ver essa sandália feia, não. Feia. Pega aqui o saco, ó, vovó. O que? Ó, eu vou mostrar que sua vovó comprou. Obrigada. E... Comprei essa bandeja. E ela foi 12 reais, tá? Comprei essa bandeja. Pra eu botar em cima do negócio que eu fiz do Pascondeu pro Jô de Gás. Pra eu colocar sal, algumas coisinhas. Vocês vão entender o que eu vou colocar aqui dentro. Então eu comprei essa bandeja. Achei muito bonitinha. E comprei. Comprei isso aqui. Porque a única coisa que eu preciso disso aqui. Eu paguei, acho que, 2 reais e 50. Eita, a única coisa que eu preciso disso aqui só é mesmo o estilete e a trema, tá? Eita, quase quebra. E comprei esses potes aqui, assim. Que é pra colocar azeite e vinagre, tá? Então aqui eu paguei 100 reais nesses potes de vidro. Me dá tampa. Me dê. Me dá, Agatha. Dá, vovó. Por que que é bota de castigo? Então, essa foi minhas comprinhas da loja de 99, tá? Eu comprei 2 flássicos desses. Um com a tampa preta, outro com a tampa branca, que ela pegou já a tampa, né? Então, só foi isso mesmo. Só foi isso, meu teclado do computador. Aqui é o presente de marido, do Dia dos Pais. E eu comprei 3 shorts, desse assim, pra ele. E eu paguei 10 reais. É, deu 30 conto e ele que fica feliz, tá? Eu adoro chegar em um localzinho que eu acho roupa de 10, de 13, de 20 reais, porque eu sou dessa, tá? Na loja de cosméticos, não comprei muita coisa, não, porque não tinha muita variedade lá, não, tá? Então, eu só comprei mesmo a tinta pra pintar o meu cabelo. Comprei... Achei o suco! Tava no saco. Tava no saco dos cosméticos. Acho que caiu no carro, ele viu e colocou no saco dos cosméticos. Achei o suco! Que isso, Agatha? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cucu! Cucu? É suco? Achamos o suco. Ai, meu braço, pera aí, vô! Pera aí, assim não. Para pra não quebrar o negócio aí. O que é isso? Tá com o ferro na mão? Deixa aí, deixa aí. Então... Olha o suco. Achamos o suco! Como é que grava assim com a Agatha? Comprei um achito de vinte, que eu vou precisar pra poder fazer uma champuzada no cabelo de crente. E eu comprei duas máscaras da mesma, acho que é Voiane, profissional. Comprei essa máscara, tá? Que ela fala que ela é mágica e curia. Negócio desse. Ela é limpeza, hidratante, não resseca os fios. Para, Agatha! Não resseca os fios, que é mais vegana, não sei o que, não sei o que. Comprei essa aqui e comprei a de mandeoca, tá? Então, essa aí foi minhas comprinhas. A Agatha tá mostrando a fralda. O que é isso? A fralda bebê. É fralda bebê? É fralda. A fralda bebê. Bom, eu vou ajeitar o que comer. Porque, e eu esqueci, eu nunca peguei nada pra comer, gente. Eu pensei que eu ia chegar aqui uma hora. E acabei terminando tudo o que eu fui falar pra fazer cedo. Então, eu nunca peguei nada pra comer. Como eu e a Agatha lanchou, né? Comimos bastante na lanchonete. Então, eu acho que eu vou fritar o ovo e comer com arroz. Pra marido ainda tem feijão fradinho do arrumadinho de ontem. E tem uma calabresa aqui que eu vou fritar e ele come com feijão e arroz também. Ou então ele come ovo. Neste nível. Ai, vamos que vamos. Vó! Aboçada! Que garra vida com você assim? Olha aí, vovó! Olha aí, vovó! Você vai lá de batom! Olha aí, Agatha! Vovô, meu batom! Pera aí, vovó! Eu não quero carinho agora, não! Vovô, precisa trabalhar. Posso? Posso trabalhar? Posso não? E quem compra seu leite? Se eu não trabalhar? Hein? E aí, como é que fica? Vá brincar, vá! Vá! E como estamos naquela expectativa esperando o vovó chegar? Pois é. Tá piano, Agatha, tá o máximo. Porque todo carro que passa, ela fala que é mamãe. Desde de manhã. Então, acho que manhã se atrasou um pouquinho. O carro se atrasou um pouquinho, né? Porque o carro passa aqui duas horas, já é duas e cinco. Atrasou cinco minutos. Isso é uma pessoa ansiosa, tá? Só acho. Ei, Agatha! Tá esperando o vovó? Você tá esperando o mamãe? Gente, eu tenho que comprar um carrinho pra essa criança. Porque ela tá arrastando... Ela tá arrastando... Isso aqui como carro. Então, quando eu for na rua amanhã, eu compro um carrinho pra ela. Ei, vovó! É o carro que eu vou tirar o carro a minha. É? É o carro que eu tiro. É? Tá esperando o vovó? Tá esperando o mamãe chegar? Ai, que bonitinha! Essa minha tem cada arte. É atum. É atum. Tô vendo, avó. Ai, que bonitinha! Então, eu tô aqui lá de foto, apiando ela, espando um monte pra passar, pra eu ir lá no bar do meu cunhado buscar minha mãe. Né? Que é pertinho, como vocês viram no começo do vídeo. A distância é pertíssima da onde eu moro, pra onde a gente pega o ônibus. Bonito! Quero ver quem que vai pegar agora esse negócio que tá embaixo. Onde ela jogou? Bonito! Eu? Eu? Eu não vou pegar, não! Pode ter cobra aqui, pode ter bicho. Onde você jogou? O bar tá vazio, tá? Hoje, segunda-feira, não fiz almoço, tá vazio. É, marido trabalhando, continua trabalhando na rua. Eu adoro quando ele pega esse serviço na rua, que ele me deixa em paz o dia todo. Não me estresso com ele o dia todo. Apesar que ele não me estressa, não. Mas estou aqui de marizinha. De marizinha, não. Tenho um trabalho pra fazer, eu tenho dois relatórios pra entregar hoje. Mas, tipo, quando minha mãe chegar, né? Que eu tenho que estar vendo o ônibus passar pra eu ir pra lá poder pegar ela. E não dá pra ficar lá. Eu podia muito bem ficar lá sentadinha, no lado do meu cunhado. Mas não dá pra sentar lá porque essa criatura não fica quieta. Então, eu tenho que ficar aqui. Olha o cabelo novo. Gente, eu tô amando essa cor. Amando essa cor. Pena que o lugar que tem mechas e a raiz ficaram mais avermelhadas. Mas tá linda essa cor. Vem, avó! Tá percebendo que eu moro numa rodovia, né? Então, tá tendo os lágrimas. O banner do meu salão fica ali. Essa aqui é a janela. Dá pro meu salão. Aquela luz de lá é a luz do meu quarto que eu gravo vídeo. Né? E fica assim. Menino tem que comprar um outro... Mandar fazer um outro banner. Porque esse vai ter que botar todo por conta do sol. E trocar esses preços. Eu não troquei ainda. Aí eu não fiz ainda pra poder comprar um outro banner pra colocar Neste muro aqui do lado de fora. Então vai ser um banner de dois por dois. E aí vai! Quem é que tá ali, Agatha? Acho que é a mamãe. É a mamãe? É a mamãe! Mamãe! Chora, é a mamãe! É a mamãe! O cabelo de bebê! Pau, tchau! Quem é, avó? Quem é? Mãe. Amém! C Tack! Pau, tchau! Pau, tchau! Pau, tchau! Pau, tchau! Pau, pau, pau... Pau, tchau! E aí